MÚSICA Eu sinto muito bem para os fãs, a situação da gente. A situação foi incrível. Foi um jogo difícil. Foi um jogo de primeira vez. Foi um jogo de primeira vez e alguns jogadores. Eu acho que tudo isso é bom para a finalização da temporada. E contra os jogadores que ganam a Europa League. Eu acho que é um bom começo. Eu gostei do jogo. Eu acho que todos os jogadores não deixaram para nos atingir mais. Eu não estou feliz porque nós não jogamos para fazer todo o estadio feliz. Eu acho que se jogamos, eles vão explodir. Eu já falo. Nós temos alguns novos jogadores. Eu acho que no próximo jogo vamos jogar mais melhor e melhor. Eu acredito em nosso time. E eu vejo que contra o Sevilla, nós temos qualidade para o palco. Eu gostaria de jogar em todos os jogadores. Mas isso não acontece. Eu gostaria de jogar em todos os jogadores. Nós ganamos no jogo. Mas isso é meu trabalho. Eu espero que eu vou começar a jogar mais rápido possível. Eu acho que Málaga tem muito bons jogadores. e o Chalice é um deles. E também Aravat. E o Fabio. E agora o Roque Santa Cruz. E eu acho que eles têm todas as qualidade. E eu gostei de jogar com todos eles. E eu gosto de jogar em todos os jogadores. Eu gosto de jogar em todos os jogadores. E os jogadores, restaurantes e tudo. E eu gostei. E eu gostei. E eu gostei. E eu gostei de jogar em todo o momento. Sim, isso é mais importante que eu aprendi, primeiro eu aprendi essa língua de futebol na Espanha. Futebol em treinamento e isso, e agora eu posso dizer que eu entendo 90% de tudo que o coach diz, mas depois ele fala comigo em inglês e isso, e nós não temos problemas assim. Eu estou bom com línguas, espero que eu aprendi o espanhol como possível. Esse é um dos melhores equipamentos do mundo. E eu estou feliz de ter a chance de jogar contra esse tipo de jogadores, grandes estarem e tudo. Mas na última temporada do Malaga é possível ganhar o Barcelona no campo. E nós vamos fazer o nosso melhor para repetir esse grande jogo, mas isso vai ser muito difícil. Não é só sobre nós, mas sobre o Barcelona também. Mas nós vamos fazer o nosso melhor, isso é mais importante. E então nós vamos ver o resultado no final. Vamos Malaga. 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 Vamos Malaga.